Tudo bem com vocês? Galera, hoje a gente tá com o Xiaomi Pocophone 1, tá? Só pra deixar claro pra vocês. Esse aparelho aqui vem na bancada com o seguinte problema, ele não liga e não carrega, tá? A gente que vai fazer procedimento de abertura desse aparelho, eu quero que vocês aí acompanhem com a gente aí, tá? Primeiramente a gente vai retirar esses dois parafusos aqui da parte de baixo. A gente vai agora fazer a abertura dessa carcaça aqui, tá? Vamos tirar aqui a tarjeta de chip. A tarjeta de chip tirada, vamos deixar no canto. Vamos pegar na parte de baixo aqui, ó. Ó. Tá vendo, ó? Tem flex aqui, tomar cuidado aqui, bem pouquinho, ó. Bem no cantinho, pra não rasgar o flex desse lado aqui agora. Esse lado já tava quebrado, tá? Então a gente não vai forçar aqui. Tá vendo? Bem aqui, ó. Vamos pegar onde já tá no começo, onde começou a abertura. Tá vendo? Aqui a gente já... Ó. O aparelho parece que já tinha sido aberto já. Portanto, que tá até com o flex solto, ó. Alguém aí andou mexendo nele. Vamos... Agora... Desconectar aqui. Tirar toda essa blindagem aqui. A blindagem retirada. Vamos retirar aqui o flex da bateria com a unha mesmo. Tá vendo, ó. Esse telefone parece que ele foi molhado. Vou dar uma analisada aqui nesse flex. Realmente, o aparelho foi molhado, tá vendo? Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, você já percebe que tá preto aqui, ó. O flex. Tá? Vamos deixar aqui. Retirar essa placa fora. Pra gente ver como que tá o estado dessa placa aqui, né, gente. Vamos ver se molhou mesmo, se não molhou. Porque o cliente disse que não molhou, né? Então... Vamos fazer a análise dessa placa aqui. Pra gente aí, tá? Ó. Pode reparar que até a antena do aparelho tá solta. Aqui, ó. Outra antena aqui também tá solta. Não sei o que fizeram com esse aparelho, não. A placa dele se encontra... Ó. A placa dele eu não observei molhado, não, tá, gente? Ó. Aparentemente, não tem molhado na placa. Tá vendo? Então... Pude observar que aqui, ó. Olha pra vocês verem. Essa parte aqui, tá vendo? Tá oxidado, ó. Então... Aqui também, ó. No aparelho em si. Não encontra... Nenhum molhado. Essa parte aqui foi molhada. A gente vai... Testar a tensão dessa bateria. E ver se essa bateria tem carga, tá? Vamos também analisar aqui, ó. O flex do display. Que é isso aqui. Você pode ver que tem um pontinho preto aqui. Então, tudo indica que esse aparelho... Ele foi danificado aí pela água, tá? Gente, vai agora... Fazer a limpeza aqui nesse flex. Vamos colocar essa placa. Ah, se eu tô esquecendo aqui. Vamos olhar aqui também. Fazer uma limpezinha nesse flex do display aqui, tá? Tomar cuidado pra não mexer aqui no flex do... Aqui também a gente pode observar se ele tá... Se ele foi... Se a solda soltou, tá? Você vai dar uma mexidinha em cima do... Do... Da... Da trilha. Se ele tiver soltado... Você vai ter que refazer a solda. Mas nesse caso aqui não soltou, tá? Vamos colocar aqui as antenas no lugar. Realmente foi isso. Motímetro em escala de voltagem. Ó, bateria tem carga, tá? Vamos ver aqui se vai ligar. Botão dele também tá oxidado. Vamos olhar aqui se ele vai ligar na máquina. Gente, essa placa na máquina aqui, ela mostrou que ela tá em curto, tá? Então o que que acontece? A máquina mostrou pra mim que essa placa ela está em curto, tá? E a linha positiva dela aqui, da bateria, ela tá indicando curto também, tá, ó? Como você pode ver aqui, ó... Ó... Tá vendo? Ela tá indicando curto. O lado positivo e o lado negativo. Vamos retirar essa placa fora. Vamos deixar aqui no cantinho. Vamos retirar os... A câmera, tá? Câmera frontal também. Porque ela vai receber um calor aí, tá? Então sempre o certo é te retirar a câmera pra não danificar o mesmo, tá? Câmera retirada. Olá, meus amigos. Voltando aqui. Esse aparelho aqui, como eu disse pra vocês, ele molhou, né? E não ligou. Não estava ligando. Então, a gente fez uma análise de consumo dessa bateria. Bateria está com 3.7, tá? Então a bateria tem carga e ela consegue ligar o aparelho aí, tá? Olha, mediante isso, a gente pode observar que essa placa, ele estava com curto na linha VBAT+, tá? A linha positiva da bateria. O que que acontece? Essa linha, ela transfere para os processadores, para os setores de vídeo e setores também de carga, tá? Então aí, a gente estava fazendo o teste no multímetro, na escala de BIP, e podemos observar que esses setores, tudo era interligado nesse positivo da bateria, tá? Então a gente colocou um fio, um fio de jumper ligado certinho aqui, direto nessa, do positivo. Nisso, a placa não esquentou. A placa não dava temperatura nenhuma, mesmo a placa totalmente em curto, tá? A gente fez o que? Retiramos, vou mostrar para vocês, retiramos todas essas blindagens da placa, tá? Que no caso é essa blindagem aqui, e a blindagem debaixo do processador e a blindagem de gerenciamento de carga, que é essa daqui, ó, esse setor aqui. Podemos observar que esse capacitor aqui estava em curto, tá? Mostrando em curto, retiramos ele e a linha que vai direto para o CI estava em curto no mesmo jeito, então não era o capacitor. Colocamos o capacitor de volta, retiramos essa blindagem da memória, tá? E por cima do processador, tá bom? E podemos observar que a água, ela pegou nessa parte todinha, na lateral aqui, tá? Danificando alguns capacitores e danificando aqui alguns CIs. A gente fez o que? A gente fez a limpeza com o álcool isopropílico primeiro, tá? Passamos o álcool isopropílico nessa parte e fizemos a limpeza. Fizemos a limpeza, eu pude observar que esse capacitor aqui, ó, que esse capacitor aqui, ó, ele estava em curto, que no caso é esse capacitor aqui, ó, para mostrar para vocês. A cor dele já dá para ver que o capacitor, ele já não estava bom, né? Então, a gente retirou esse capacitor, colocamos ele em escala de BIP e o mesmo estava em curto, como eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Vamos pegar o multímetro, colocar em escala de BIP, continuidade, tá? E aqui a gente vai, pode observar, ó. Ó, tá vendo? Esse capacitor, ele se encontrava em curto, tá? A gente pegou uma placa sucata, uma placa sucata do Samsung, do Samsung J7, tá? J7 Prime, retiramos um capacitor que tem a mesma variedade de tensão, tá? Do que desse Xiaomi e colocamos no lugar aqui, tá? Colocamos aqui no lugar. Agora a gente vai fazer o teste na placa, tá bom? Como está sem a blindagem aqui, a gente vai ter que isolar essa blindagem aqui, no caso, para não deixar entrar em curto, tá? Para não encostar no negativo da placa. Para testar mesmo, vamos pegar aqui um papel, um plástico, aqui ó, a gente vai medir do tamanho da placa, ó. Vamos cortar e vamos conectar aqui, ó. Só para segurar mesmo, só para não encostar nada na placa, tá bom? Aqui, ó. Só fazer isso. A gente vai fazer isso aqui, vamos virar, vamos virar e vamos colocar aqui por cima dessa placa aqui. Tá bom? Só para a gente fazer um teste mesmo. Nem precisa profusar, não. Conectar aqui os flex. Flex aqui agora do display. E flex do botão power. Tá, ó. Flex do botão power conectado. A gente aqui já tampou a placa aqui para não deixar entrar em curto. Tá, vamos colocar mais no cantinho aqui, ó. Aí, ó. Bem aqui assim, para não encostar no negativo da placa. Vamos conectar aqui a bateria. Virar aqui o aparelho. Vamos ligar aqui. Ó, tá mostrando que tá saindo bateria. Vou conectar aqui o cabo de carregar. Ó, o aparelho já iniciou o sistema. Graças a Deus. Deu certinho, tá, gente? Gente, só ter fé no trabalho da gente. Pedir a Deus tudo. É... Pedir a Deus clareamento na mente da gente, né? Que tudo dá certo. Só crer. Aí, ó. O aparelho tá funcionando certinho. Aqui vai pedir a senha, tá? Como a gente não tem a senha... Como a gente não tem a senha, tá? É... A senha tá com o cliente, né? Mas como vocês podem ver aí, o aparelho deu certinho, tá? Agora a gente vai fazer o seguinte, ó. Tá mostrando que tá carregando. Vocês podem ver, ó. Tá carregando certinho. Tá? A gente vai colocar as blindagens tudo no lugar, tá? Porque tem que ficar com a blindagem. Vamos desligar o aparelho. Muita gente acaba... Aí, ó. Desligar o aparelho. Esse aparelho foi condenado pra outra assistência, tá? Que não ia... Deram a condenação aí na placa. Que não tinha conserto. Tá bom? Agora a gente vai... Colocar todas as blindagens no lugar. Todas as blindagens, tá? Essa blindagem aqui. Blindagem aqui do setor de carga. E fechar o aparelho, tá bom, gente? Então é isso aí. Vou colocar as blindagens, vou fechar ele. E vou voltar com o vídeo aí pra vocês. Então, meus amigos. Voltando aqui. O aparelho aí, ó. Foi feito o reparo. Certinho, tá? Aí, ó. 4G. 22%. Foi colocado biometria no lugar. Tudo certinho. O aparelho aí agora só precisando da senha pra poder testar. Colocamos as blindagens no lugar, tá? O aparelho carregando. Funcionando tudo 100%. Beleza? Então, galera. Se você gostou, deixe seu like. Compartilhe o vídeo aí. Espero que ajude vocês aí de alguma forma, tá? Então é isso aí, galera. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó.